O trânsito em Três Lagoas está cada vez mais complicado, muitos carros nas ruas e tem motoristas que não tem a consciência, não respeitam as leis de trânsito, fura o sinal e o pior, tem condutor que dirige sem habilitação. Vamos acompanhar agora na reportagem da Kelly Martins. Nas ruas a ameaça é constante, em meio ao trânsito conturbado em Três Lagoas não é raro encontrar motorista dirigindo sem preparo e o que acaba assim, um levantamento do 2º Batalhão da Polícia Militar aponta que de 8 acidentes, 2 em média incluem pelo menos um motorista que não tem carteira. Quem circula de automóvel sem a Carteira Nacional de Habilitação está sujeito a multa, retenção do veículo e perda de pontos no documento. A infração é considerada gravíssima com multa triplicada no valor de R$ 880,00 direcionada ao dono do veículo. Ele pode ser retido de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro até que alguém com o CNH vá ao local do flagrante. É, mas nem mesmo a lei tem intimidado quem está ao volante. Quase 500 motoristas foram flagrados dirigindo sem habilitação nas ruas e avenidas de Três Lagoas somente neste ano. O dado gera alerta no trânsito que cada vez mais tem registrado imprudências e acidentes. Elijane Coelho é diretora de educação no Detran de Mato Grosso do Sul. Ela explica a importância de passar pelo processo de habilitação. O processo de habilitação vai verificar se essa pessoa atende aos requisitos psicológicos e físicos de saúde para conduzir com segurança e vai dar a essa pessoa essa capacitação através do curso teórico e do curso prático para que ela tenha conhecimento sobre legislação, normas de circulação, comportamento seguro no trânsito, que ela tenha habilidade para a condução desse veículo com segurança. Então a carteira de habilitação, ter autorização para conduzir o veículo, não é um direito que se aplica a todas as pessoas, e sim às pessoas que cumprem os requisitos e passam por esse processo. Somente neste ano, 11 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito em Três Lagoas. O último caso foi registrado no dia 6 de outubro, no cruzamento da rua Bernardino Mendes com a Trajano dos Santos. O motorista de um carro de passeio não respeitou o sinal de pare, cruzou a via em alta velocidade e atingiu uma caminhonete. Com o impacto, o condutor da caminhonete perdeu o controle e atropelou uma idosa de 60 anos, que estava sentada na calçada em frente à residência. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu dois dias depois no hospital. O motorista de 23 anos que provocou o acidente não tinha habilitação. De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito, a principal infração registrada pelos agentes é excesso de velocidade. Depois, dirigir sob influência de álcool, droga e o avanço do sinal vermelho.